Homenagem para Giannichini Reinaldo Giannichini faz aniversário neste domingo, 12h11. Nas redes sociais, ganhou homenagem de vários amigos. No entanto, uma chamou mais atenção dos internautas. A ex-mulher do ator, a jornalista Marília Gabriela, usou o perfil no Instagram para desejar parabéns a Giannichini, que fez 45 anos. Gianni Ele está em Portugal fazendo teatro. Essa foto foi feita na última vez em que estivemos juntos, tipo junho deste ano, quando eu é que estava no teatro. Gosto dele que me enrosco, como tem que ser com quem tanto amamos um dia. Hoje ele comemora seu aniversário e eu espero que esteja brilhando de tão feliz. Um beijo muito grande, baixinho, feliz ano novo, querido meu, declarou a apresentadora. Os dois foram casados por oito anos e se separaram em 2006, mas continuaram grandes amigos.